Essa levante e seja muito bem-vindo a casa dele Entra bem, ajoelhada, sentiu o Danny Davis Um jogo de transições, olha no bloco de Zaitá O Danny Davis caminha pra trás, alguém chama o Megazord pra ele Já tentando fazer o giro, parece que respirou fundo pra voltar pro combate Mais uma vez ajoelhada, entrando no Zaitá, parte pra cima By unanimous decision Abu Gladiator Azita